E aí Temos aqui agora a Legorme Perdice Pra quem nunca viu Segundo prêmio, R$ 500 Campeão, R$ 1.000 Vou levar R$ 1.000 Catalan Del Prata Catalan Del Prata Catalan Del Prata Catalan Del Prata Aí a Legorme Branca Esse aqui é um Legorme Gigante Olha o tamanho dela Carlos Guido Essa aqui deve ser a Mini Koshimini provavelmente Ali é uma Fêmea Aqui nós entramos nas Sussex Lights Olha o campeão aqui dentro Olha o campeão Olha o campeão aqui Olha o campeão aqui dentro Não, não tem Ei rapaz Não está dando ideia Não está dando ideia Ei rapaz E aí A minha filha Ah, aqui ó, coxinchina mini azul, essa aqui eu tenho lá em casa, é uma fêmea. Ó, rod slandhead, crista mini simples, botou até o ovinho ali, essa aqui é a rod mini, não sei como é que eles conseguiram chegar nela não, mas é tão bacana, olha o macho, olha a cor dele né, fenomenal, nós temos mais dela e é barato comparado a rod, R$155,00. Então temos ó várias aqui, quem tem ó, o Vander Lee, Old Game, Duke, não sei o que né, o bairro mini, chat pile, tô querendo descansar, creme, né, Agora vamos passar Para as maravilhas aqui Eita Aqui é do criatório Alverosa Então aqui, Orpington Amarela, vendida Olha só Olha o tamanho dessa Orpington O preço delas aqui R$330 Orpington azul Olha mais Ele puxou o pé Ele se encoma Olha mais Olha esse galo de Orpington Quinto prêmio Muito maravilhoso Olha a galinha De Orpington azul E aqui nós temos a Sussex Arminhada As galinhas Olha o criador Anderson Chaves Olha o galo do Sussex Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pade Every day Vamos lá Vem Lime A Aqui nós temos a Orpington Negra. Parece que é muito grande, sem relação à penugem dela. Olha a Orpington Negra, olha só o campeão, vamos ver ali. Então nós temos aqui, o grande campeão, dois mil reais, o normal, quatrocentos. Olha o Galo, tá cansado, né? Tem um em pé ali, vê se eu pego ele. Vamos lá, do outro lado. Aqui nós temos os machos da Orpington Amarela, que são maravilhosos. Olha aqui, o macho da Orpington Amarela. Olha aí, quinhentos reais. Vários aqui vendidos, né? Olha esse outro aqui, também vendido. Ó, a Orpington Amarela já foi embora, foi vendido. Esse daqui, não sei que raça é essa aqui, não sei se é a Leicvelder. Parece que é isso, né? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara?